Alô? Oi, Gordox. Opa, boa noite. Boa noite, Gordox. Boa noite é foda, né, Cusas? Tô com ó medo aqui, mano. Pode me chamar, Gordox. Aqui é o Diácono. Diácono? É, irmão. Só na benção. Sério mesmo? Sério? Diácono. Eu te conheço, Diácono. Sim, pai. Ele falou pelo... Estive com você na final do Mundial. Caraca, o Diácono, mano. Ele é Diácono de verdade, velho. Caraca, mano. Não acredito, velho. Porque você... Me manda seu Instagram pra mostrar pra galera que é verdade. Guys, vocês não estão ligados. Qual que é o seu Instagram mesmo? Eu te sigo também, pô. Olha aqui, ó. Tô falando sério, ó. Eu trombei ele lá no Mundial. Eu gravei com ele, mas os caras lá da edição não colocaram, mano. Mano. Nossa, graças a Deus, Deus. Meu Deus. Você é bronze também, né? É. Eu tô na... Tô ouro. Tá ouro? Na Flex tô bronze. Na Flex tá bronze. Putz, mas você não tem uma conta, não, que você é ferro? Aí na... Pô, Diácono, me ajuda. Preciso de fé. Preciso de fé em mim mesmo, tá ligado, Diácono? Não, mas eu tô contigo aqui, cara. É que eu tô bronze, não dá pra jogar com gold. É. E você joga... E você joga em qual posição, Diácono? Django. Django, olha... Nossa, às vezes Deus me ouve. Era isso que eu tava precisando. E eu vou campar você. Tá. Não tem uma continha, não, pra gente fazer esse duo da bênção? Eu vou ver se eu tenho aqui uma conta aqui do amigo meu. Deixa eu pegar aqui. Boa. Nossa, que situação. Ó, você viu que, na verdade, de madrugada tem um monte de desmortes aqui. Às vezes você pode pegar e falar, pô, eu sou platina, eu sou... Meu, chegou depois da uma da madrugada, Diácono, o negócio fica doido pra todo mundo. Ô, eu vi, eu preciso... Eu preciso, galera, eu vou dar um jeito de pegar essas filmagens. Eu conversei com ele, ele foi pro Mundial, lá em Busan, na Coreia, com todas as camisas dos times, mano. Todas as camisas do time. Eu gravei um vídeo mó da hora. Mó da hora, os caras lá da Play Run, mano, não colocou, não sei porquê. Vou cobrar, falar, me dá esse vídeo, porque ele tava lá, camisa da Red, da Kade, da Kabum, todas lá no meio do estádio, em Busan, na final, tá ligado? Ó, agora pra galera que não sabe, o que é um Diácono? Diz que eu sou evangélico, mas acho que tinha Diácono também na minha igreja. Tinha Diácono também. Pra facilitar pra galera entender, o Diácono é como se fosse um padre, ajuda a igreja em muitas coisas. Eu só não faço confissão e consagrar. Casamento, batizado, tudo isso eu faço pra ajudar os padres. Ah, você é tipo como se fosse um braço direito dos padres. É isso aí. Entendi. E você é casado, então você não... Aquele lance do... É celibato que fala? Não, não. Eu sou casado e tenho duas filhas. Tá, então daí tipo Diácono, né? Então é isso, galera. Você tem um AIBK aí pra colocar você ou prefere agora que tá de... Tem, tem, tem. Eu vou pedir pro... Vou te colocar na sala farmacêutica aqui embaixo e aí ele vai te passar um link e você vai entrar na câmera aí, beleza? Fechou. Ó, vou colocar aqui embaixo você com ele aqui e já vem. Nossa, graças a Deus. Obrigado, senhor. A fé vai me ajudar. Obrigado, pai. Mano, eu implorei. Ele me mandou um Diácono. Chat. Graças a Deus. Ai, guys. Nossa, vocês acham que vai dar bom, guys? Só que eu não vou poder, tipo, xingar ele, né, mano? Senão vai ser um pecado, né? Nossa, guys. Vou ter que... Não, mano. Vou ter que jogar muito... Meu Deus, meus trotas. Não posso, guys. Fala palavrão. Você vai ter que jogar na humildade do Buda. Pode crer. Pega seu campeão mais santo de todos, o Galho. Entrou, tá aqui, ó. Pronto, já vi ele aqui, ó. Opa, agora sim, hein? Desculpa por gordux. Não vi que meu microfone estava mutado, pois estava trabalhando... Primeiramente, peraí, tô recebendo um donente aqui, ó. Tá, desculpa. A gente vê isso daí, TJ Felps. Agradece. Primeiro, eu queria agradecer a sua presença aqui. O que é isso que você tem aí do seu lado aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Ah, está tudo que... Olha só! É o... Qual que é? É o anjo Gabriel ali? São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo. Ele... O que o São Miguel Arcanjo faz? Vai dar uma educadinha na gente aqui também, TJ? É, às vezes a gente... São anjos que nos ajudam nos combates. Nos combates, tá certo. É, na vida, no dia a dia, a gente precisa muito, então, de São Miguel Arcanjo, né, velho? Precisa, guardado. Precisa, mas é... É benção de Deus. Amém. Cara, seguinte... Tô logado, tô logado. Que bom, Diáculo Romulo. Deixa eu te... Uma alegria minha, uma honra poder acompanhar você sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu que agradeço aí de coração, cara. É... Eu acho que você chegou no momento certo, né? Tô passando por uma fase terrível no League of Legends. Essa season eu ainda não estive, né? Nas profundezas. Não do inferno, pelo amor de Deus. Mas nas profundezas do ferro. E... Eu pretendo não ir lá, na verdade, Diáculo Romulo. Porque é difícil, cara. Eu prefiro me aproximar mais do Prata, assim, do que da parte do lado de baixo. Entendeu? Se é que você me entende. Mas parece que tem algo me puxando ali, velho. Porque às vezes eu vou, eu ganho duas partidas, daí eu já perco duas. Joga Midi. Você é muito melhor Midi do que a Desi. Não, a Desi é embaçada, Edu. Diáculo Romulo. É embaçado mesmo. Vai dar bom. Eu acho que se a gente jogando, conversando direitinho, ó. Eu acho que você pegando uma conta Prata, talvez venha umas pedreiras no Midi. Mas a gente vai... Se a gente se ajudar... Se a gente se ajudar... Ah, é Prata 4? Se a gente se ajudar, vai dar bom, velho. Tomara que tenha uns personagens bons. Dá uma olhada na conta aí se tem personagem bom aí. Tem, tem. Tem o Aui, tem o Mastery. Oh, você sabe jogar de Mastery? Amo. Mentira. Todo mundo que joga bronze e ferro sabe jogar Mastery. Não, eu não sei jogar muito bem de Mastery, Diáculo. É difícil pra mim, pô. É só apertar aqui. Tá, coloca aí, então, na Jungle. Posso te pedir um favor? Você tá com a live do... Você tá com o chat da live aberto aí também? Tô. Tá, eu vou pegar uma água, que eu estou nervoso. Enquanto isso, eu posso pedir pro chat te mandar perguntas respeitosas. Por favor, pergunta de LoL pra ele enquanto eu vou pegar minha aguinha. Pode ser? Pode perguntar. Beleza. Então, ó, galera, por favor, respeitosa. Você já volta aí. Um minutinho já volta aí, Diáculo Romano. Você comeria o gordão, é a pergunta do cara. Cara, o gordão é gente boa. Abençoado. Jogo desde 2016. Mas eu jogo, paro, jogo, paro. Mas eu amo o LoL. Já fui três vezes na Coreia do Sul só pra acompanhar o LoL, cara. Conheço, tenho foto com... Deixa eu mostrar pra vocês. Ver se vocês conhecem isso aqui. Pronto. Ver se vocês conhecem isso aqui. Aqui é Honor e Zeus, lá na T1. Fake não tem foto com fake, não. Ah, eu tenho, hein? Mas foi em 2018. Ô, Diáculo, vou falar uma coisa pro senhor aqui. Pode ser sincero comigo se eu me passar, tá? Eu tô um pouco nervoso. Peguei uma vodka aqui, uma Grey Goose, com uma Pepsi. Seria pecado jogar um League of Legends bêbado? Que isso? Melhor não, né? O pecado tá no excesso, gordão. Ah, tá. Tá no excesso. Um anzinha pra acalmar. Beleza. Maravilha, então. Vou fazer uma mistura aqui, então. Uma Grey Goose. Não é coisa ruim, não, tá, o Diáculo Romano? Ô, Goddard, você sabe qual foi a primeira pergunta que me fizeram aí? O que fizeram? Se eu lhe comeria. Que isso, gente, pô? Eu gostaria, se fosse possível, que você banisse Iassu, Mother Kaiser ou... Ia banir Chaco. Banir Chaco. Pode banir Chaco, então. Ia banir Chaco porque carrega muito aqui embaixo. Boa, boa. Carrega, carrega. Eu vou banir o Mother Kaiser. Eu tô com um feeling que não vai cair Catarina aqui. E se cair também, eu vou dar... Eu tenho um personagem de presente pra ela, entendeu? Posso chamar de Diácono ou... Pode, Anox. Posso? Tá. Chama do que você quiser, irmão. Tô nem em casa. Tamo junto, então, cara. Porque depois, de repente, é algum tipo de... Eu não quero ultrapassar aqui nos meus limites da zoeira, entendeu? Bora, pode zoar. Beleza. Vambora, amém. Então, é nóis. Diácono, eu não sei quem vai tá lá, mano. Mas eu vou pegar meu Veigar aqui, beleza? A gente comba bonito. É bom que escala. Escala. Vai escalar muito, eu e você, né? Cuidado que eles... Ela tem os melhores engages early game, tá? Early game, sim. Não, mas aí, tipo, eu sou muito passivo de começo de jogo. Então, eu fico bem pra trás no meio da rota. É difícil ser gancado. Sete e Silas, tá? Beleza. Eu gostei do nosso time. Eu acho que a nossa comp... Tá faltando o tanque, né? Zaira. Tá faltando o AP. Só o Zaira. Né, mas tem eu também, pô. Não, você é o jumento, né? Eu sou uma bazuca de AP aqui. É isso aí. Pera aí. Diácono, com licença aqui. Vou dar um shot aqui, não. O pecado é a quantidade, né? Só um instante. Vai em paz. Ai, agora... Agora... Gregos, pra não dar dor de cabeça amanhã. Aí eu misturo com a Pepsi Twist. Coca Zero, né? Tudo na vida é balanceamento. É uma Pepsi Zero, na verdade, aqui, ó. Ninguém pega a Jace no bronze, hein, gordão? Vai ser amassado. É, galera. Os manifestos estão aí. Se for o destino do League of Legends, me jogar pra zona obscura do ferro novamente, truta. Vou fazer que nem Rock Balboa. Vou me levantar e vou chegar onde que eu mereço estar. Sabe onde eu mereço estar? Ô, Diácono. Eu mereço estar, Diácono. Vamos... Ah, no Platina, no mínimo. A minha gameplay, ela é de um Platina. O problema é que eu sou orgulhoso, eu não coloco delay na live, eu não tampo o mapa, e eu confio muito no ser humano. Então, se o cara do outro lado quer dar o Ghost e me deixar tiltado, tudo bem, mano. Eu sou só pão de linguiça. Eu vou subir. Eu vou conseguir aí, entendeu, meu chat? Madeira 4Q, rapaz? Me respeita? Madeira 4, vocês sabem muito bem aqui que eu mereço ser, pelo menos, mano, Platina, velho. A minha mecânica, a minha gameplay, velho. Ô, Gordox, cuidado só com a Elise, tá? A Elise tá duo com o Jace. Ah, deixa eu ver. É boa. O Siles é ruim. O Siles pode jogar de boa. Beleza. Mano, isso aqui... Ó, galera, obrigado, senhor. Eu adoro, gente. Mano, eu esqueci quem queira ver o Duque e me traz as informações, mas esse daqui é muito bom. Então, ó, vou tomar cuidado com o Jace. Tá no topo. Sensacional. Um beijo pra todo mundo que tá assistindo no YouTube também aí, hein, galera. Eu sei que eu não dou uma moral aí, mas eu sei que pelo menos vocês vão conseguir assistir na TV, deitadinho, de boa. Então, obrigado. Palmas da LCK pra vocês aí no YouTube também. Obrigado pelo carinho de sair. Eu ainda vou ajustar o meu chat pra eu conseguir ver os dois, tá ligado? O da Twitch do YouTube. Eu tô tentando ver uma forma dessa pra interagir mais com vocês que são do YouTube também. Gordox. Oi. Cadê guardar a Django, Gordox? Você não guardou a Django. Eu, Django? Mas que pecado é esse? A entrada da Django, pô. Mas, Django, mas você deu um face check. Tu tem que tomar cuidado com os ímpios. Agora lascou. Eu não acredito nisso. Não, ajuda. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Ó, vem, começa do outro lado. Começa do outro lado aqui, ó. É, eu subi. Vamos lá, vai, dá bom. Você precisa de lixo? Quer que eu te ajude? Não, não, pode. Não, tá. Humilde. O Tzailas, ele tá sem skin, tá? Sabe o que significa. Quando eu coloco essa skin aqui, Django, eu não perco. Sabia, galera, sabia que a Fiora, ela é francesa? O cara joga muito. O cara joga muito aqui, tá? O cara joga muito. Só isso que eu tenho tempo pra dizer. Ele joga muito. Ele sabe o que faz. Ele comprou certinho. Eu sou main Tzailas também. Ele vai tentar pular em cima de mim, ó. É Smurf, galera. É Smurf, é Smurf. É Smurf. Não errou o E. Ó, 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 ó. Ó como é que ele tá se mexendo. Tá ligado? Tem na galeta pra pegar três. Ó, frizzando o lane. Esperando a oportunidade de vir pra cima. Dane-se. Vamos ganhar, guys. Vamos amassar os Smurfs. Mano, eu vou amassar esses Smurfs, guys. Eu não vou perder por esses Smurfs. Eu não vou perder por esses Smurf. Boa. Amém. Uf, que benção. Nossa, a Fior é boa também, hein? Ah, esse cara é muito Smurf, velho. Não é pouco. É muito mesmo. Tipo, ele me pega angulando, velho. Eu tô upando o E, galera. Porque quando ele vier pra cima de mim, eu já consigo stunar ele. Por isso que eu upei o E. Toda vez... Esse cara vai ficar se jogando. Ele vai angular pra ficar se jogando em cima de mim. E toda vez que ele vier, eu dando dois pontinhos no E, ele fica atordoado. Pegou minha ult, tá? O Silas pegou minha ult. Cuidado. Caralho, ele pegou minha ult antes de eu ter, inclusive. Ele sumiu daqui. Ele foi pra baixo de larvas, tá? Vem, 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 vem. Vai neles. Tô pelo olho. 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 Ah, não, cara. É sacanagem. Acabou esse jogo, velho. Tô no... Estressa, não. O cara tem dois Smurfs, velho. Não é um. E os caras nem estão juntos, tá ligado? Eles só caíram juntos. Tem jogo. A Fiora cresce, você cresce, eu cresço. Ah, beleza. Boa. Boa, 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 boa. Fala dele! Vamos, Diácono! Vamos, Diácono! Não! Valeu, valeu, valeu. Chat, amém. Amém pra dar a jogada dele, pelo menos. Tá aí, tá aí. Não acompanhei ele, tá? Só pra deixar bem claro. Vamos fechar. Vamos fechar? Vamos fechar. Pegou! Tem três, tem três, tem três. Errou tudo em mim. Errou tudo em mim. Pegou minha ult, pegou minha ult. Chegou, Evelyn. Socorro! Socorro! Vai, o Tom, o Tom. Entra lá neles. Ué. Não, não dá, não. Mio, Silas. Não, sei. Tá lá, tá lá. Tá lá nas vestes de larvas. Cara, se a gente não começar a pegar os objetivos, a gente vai perder o jogo. É porque ela tá muito mais forte que eu. Eu não posso encarar. Tá, tá, beleza. Você tá certo. Ai, se mata, se mata, se mata. Ai, não tem o que, né? Ela é smug, tu morreu. Ai, meu Deus. Ganância, Diácono. Ele era só manter. O cara tá com seis kills. Mas tudo bem que ele tá com a kill da galera aí. Meu Deus. Já tem um jogo muito pior do que esse, do Júlio, Docs. Já é o quê? Virou? Já. Tá. Não, mas ainda assim, ela tem certeza que você vai se reencontrar. Só que, mano, ela tá forte. Só que a gente não pode deixar de ficar fazendo os objetivos por isso. Senão o jogo já tá perdido. A gente precisa contestar. Tem que jogar mais com a Zyra. A Zyra tá jogando benzinho também. Nossa. O cara é muito... O cara é muito demais. Pega ela, pega ela, pegou ela, pegou ela. Nossa, boa, bot. Relaxa. Realmente, ela tá na sua frente. Foi... E aí tá tudo bem. Pelo menos tentamos e deu certo aqui, ó. E assim, ela tem todos os objetivos. Agora entendi. Ela vai ficar usando o rapel pra roubar. Tá ligado? Ainda mais um smurf. Lixo. Tem mais habilidade um pouquinho. Eu não tenho smurf. Mas era a oportunidade de a gente protestar. Eu não tenho smurf. Eu não tenho smurf. Morri, morri, morri aqui, morri aqui, né? Fala que chato, velho. Boa! Ai, que bênção! Ó, descendo aqui o Zyra. Ah, eles tão aqui, ó. Eles tão fazendo arauto. Tão fazendo arauto. Não sei o que fazer agora, mas não. Mas a gente vai perder três torres, cara. Seu trouxa. Tá pensando o quê, maluco? Você vai entrar na ponta de alguém? Me fazer de palhaço? Treine mais! Porra! Porra! Mata! Vai! Não morreu. Linda! Yes! Boa, Fiora! Mano, que isso? Olha isso! Que isso? O que esse Strayard tá fazendo? Com 10 e 7 minutos. Tá fazendo maldade. Não é de Deus, não. Não é de Deus, não. Não é de Deus, não. Mano, a Fiora não voltou, velho. Cadê a Zaira? Cadê o ADC? Vamos, ADC! Boa, 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 boa. Mano, que jogo torto, tudo estranho. Quem que é essa pessoa nojenta? É pecado desejar mal? É pecado, né? Mas eu desejo que tropece amanhã e quebre dos dois dentes da frente. Essa Elise. Perdão. Perdão. Com certeza. Você pode falar real aqui? Pode falar real. Esse jogo tá melhor pra nós do que pra eles. Então tá bom, nossa. Não. Vou respirar fundo e me concentrar. Confia, cara. Tá bom. Vamos lá. Beleza. Ele pode me pegar aqui? Pegou, pegou aí. Boa. Vai daí, sai. Nossa! Cara, a Caitlyn tá forte, tá? Muito. Que isso? O mundo tem que fazer um Protect Caitlyn. Piora sozinho aqui. Ajuda, ajuda. Nossa, jogou muito, Caitlyn. Mata não. Mano, aonde que apareceu esse cara? Ele deu TP. Ó, não é lá. Eles não tão lá ainda não, porque ó, ela tá aqui atrás aqui, ó. Dá pra fazer um pick-up. Calma, calma, calma. Calma, calma. Bora. Afastei eles, afastei. Não tem baron dele pra eles, não. Nossa, bela ult, bela ult, minha menina. Bela ult, minha menina, vampira. Deixa eu... Deixa eu voltar não, deixa eu dar B não. Deixa eu dar B não. Deixa eu dar B não. Deixa eu dar B... Ah, voltaram já. Tirei, tirei. Vamos lá, vamos lá. Tô indo aqui, tô indo aqui, tô indo aqui pelas costas. Peraí, usou o rapel. Vai cair em cima de mim. Aqui, aqui, aqui. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Diácono, faz um milagre, Diácono. Meu Diácono. Vamos, meu Diácono. Vamos, meu Diácono. Vamos. Agora é baron, mano. Vamos, vamos, vamos. Aleluia. Vai vir os dois aqui, mano. Um chevir, um chevir. Um chevir eu tenho ult, eu tenho ult, tá? Eu tenho ult, 3, bate, baron. É nosso. Boa, acalmou. Reposiciona, reposiciona e é tudo nosso na hora deles. Calma deles. Tem que botar aquele dragão lá. Vamos, 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 eu tenho TP. É, tem que só proteger e deixar a Fiora levar a Side. É, não fica falando não que eles estão vindo na live, velho. A gente sabe disso. Ah, é? Uhum. Tem três, tem três na live do time deles, velho. Sério? Aham. É agora. Boa, cara. Calma. Onde ela vai cair? Morreu, morreu. Eu tenho ult ainda. Me ajuda aqui, me ajuda aqui, gente. Pelo amor de Deus. Tô matando dois. Tu mata, eu acho. Matou, matou, acho que tu matou. Boa, meu diácono! Boa! Boa! Que bênção! Pra cima deles. Sem estressar. Nossa, preciso muito. Estou respirando aqui. Acho que a cachaça aqui não fez bem. Vamos botar pra esse aqui. Vamos botar pra esse aqui. Morreu, 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 morreu. Tô no Scylla. Oh, meu Deus. Matei o Scylla. Linda, linda, meu Didi. Matei o Scylla. Última de Didi. Ó, tima de Didi. Ó, aqui, ó. Boa! Olha aqui, ó. Meu Deus! Meu Deus! Isso tudo sem a Fiora, papai. Meu Deus! Bora, é nóis, papai. Meu Deus do céu. Salmas pro Gordok. Não, não, não. Eu aprendi muito com você hoje. Hã? Eu aprendi muito com você. Esse jogo é psicológico. Tem que manter a paz. A calma, Diaco Nomo. É confiar nos bonecos. Meu Deus! Tem que esperar o leite dele. Meu Deus! Meu Deus! Brasil! Eu vou pra Coreia com Diaco! Oh, meu trota! Aleluia, homem! O ferro não vem! Aleluia, homem! Que o ferro não vem! Diaco não fez milagre. Que isso, chat? Não, não. Que não. A Kate me jogou muito. Eu só tive que aprender aqui. Nossa Senhora, que jogo. Que game play, guys. Acredito, tava perdido. Esse jogo eu joguei muito mal. Tava nervoso, com raiva. Do próximo. Eu não preciso ter raiva do próximo. Eu tenho que desejar o melhor pra ele. Amém ou não é amém, meu chat? Quero falar uma coisa. Que pro time adversário. Evelyn. Evelyn não. Elise e Silas. Treinem mais. O Silas eu não acho que era... Era... Ele devia jogar... Ele devia jogar... É, joga bem. O cara joga bem. A gente tem que saber reconhecer quando o próximo faz algo bem, né? Pelo menos ele conseguiu me... acabar comigo o meu jogo, velho. Graças a Elise, cara. É. Olha, a Elise me deu o first kill ali quando eu dei face check no mato. A Elise me deu vários ganks. Ela tem rapel. E eu falei pra você ainda que eu não fico com a metade da lane pra frente. Eu tava embaixo da torre e ela me matou. Uf. Joguei mal, joguei mal. Jogou não, cara. Meu, você fez a coisa que eu acho que realmente é a sua vocação. Você pegou e ficou me acalmando o tempo todo. Você falou, Bordox, calma. Você pegou em alguns momentos que eu achei até que foi mentira. Não mentira. Achei que você tava me motivando. Você falou, ó, o jogo tá mais pra gente do que pra eles. Eu olhei assim e falei, caramba. Eu não sabia se era verdade ou não era, mas eu confiei em você. Você me deixou muito calmo, cara. Isso foi importante, velho. A KT tava muito forte. Não, o moleque é bom, né? Aí, galera, segue aqui o Diácono aí, guys. Vocês tão gostando aí, ó. Gamer, passa a palavra. Ajuda o padre, ó. Meu Deus. Com alegria. Agora, ó, liga todo mundo aqui, a galera do chat. Não sou jogador de LOL oficial, mas gosto muito do jogo e tô aqui pra aprender com vocês e eu tenho a disposição de jogar sem rage. Então, comigo é tranquilo. Tchau, tchau.